É no meio das lojas? Ah, eu não vi não. Tem junto com aquelas coisas da chave... Mas não é loja não. Do Não Perturbe. É, junto com o Não Perturbe. Mas não tem... Não tem loja, é só ministério, consulados... Hoje eu vou pegar o mandamento também, para desespero da Patrícia, mais cadenciado do Paraíba na Chicago, porque eu não estou aqui para isso. Poxa, está tão animada a música, está tão legal.